O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobertura de danos corporais em um seguro de automóvel só vale para terceiros. Para condutor e passageiros é opcional. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de um casal que pedia indenização securitária pela morte do filho depois de um acidente de carro. Os pais recorreram ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou que a seguradora não seria obrigada a pagar pelos danos corporais causados ao condutor e demais passageiros, porque não houve contratação expressa de cláusula adicional de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, também conhecida como cobertura de APP. No recurso, o casal justificou que não foi informado por parte da seguradora que a indenização por danos corporais só é válida para terceiros e que a cobertura para acidentes pessoais envolvendo outros passageiros seria opcional. E sustentou ainda que as diferentes maneiras de contratação dos produtos e serviços não ficaram claras. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que não houve deficiência de informação aos segurados, já que as garantias contratadas estavam especificadas na pólice do seguro. Portanto, não pode a cobertura relativa a danos corporais ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura não contratada, no caso, a de acidentes pessoais de passageiros. Legenda Adriana Zanotto